Olá, bom dia! Estamos aqui na 2ª Conferência Nacional de Cultura, realizada aqui no Brasil 21, na capital do Brasil, Brasília. E é com muito prazer que eu, Eduardo Nunes, da ONG Supernova Movimento Contracultural, venho contar um pouco da história da minha cidade e do trabalho que a gente faz na nossa cidade. A minha cidade, ela é nova, ela tem apenas 16 anos como cidade, como região administrativa, mas ela já é muito antiga. A nossa cidade, ela tem uma tradição oleira, ou seja, lá era a fazenda e tinha diversas olarias. Nessas olarias foram retirados o barro para fazer os tijolos, para erguer a capital do Brasil. Muitos monumentos de Brasília foram feitos, velhos, e barros traídos da olaria de São Sebastião. E lá, nós da ONG Supernova, organizamos uma vez por mês o Super Sarau, onde tem encontro de diversas poetas, músicos, atores, atrizes, músicos. E a gente também deu um trabalho bonito lá na área do rock'n'roll, que é o Super Rock, um evento de mestrado que ocorre sempre no primeiro sábado, no segundo meio do ano. Ou seja, nesse mesmo espaço, hoje a gente está organizando no primeiro sábado, lá em São Sebastião, o Super Rock, que é um evento bem legal, que a gente leva três bandas da cidade e três que moram. E é com muito prazer que eu, Eduardo da Supernova, mando um abraço para todos da Amazon. Amazônia, todos da Amazônia, do Amapá, do Acre, enfim, põe a pó que é o Chuí aí, aquele abraço. Um grande abraço a todos, poetas, zambistas, cronistas, circenses, músicos, todos, enfim. Um grande abraço, valeu.